Música Bom e ainda sobre como evitar desperdícios na colheita, metalúrgicas de olho na crescente preocupação em reduzir desperdícios estão desenvolvendo equipamentos para produtores que tem máquinas que estão na lida há algum tempo para não deixar a soja para trás. Com a estiagem prolongada as máquinas estão trabalhando a todo vapor colhendo a safra 2017-18 de soja. Uma safra que até pouco tempo era tida como a segunda maior da história por causa da chuva que caiu intensamente nas lavouras prejudicando a produção. Hoje o cenário já aponta números diferentes. Algumas consultorias afirmam que poderá ser a maior de todos os tempos porque as perdas não foram tão significativas e podem superar as 114 milhões de toneladas da safra anterior. Mas além da grande produção esperada, outros cuidados são percebidos tantos nos grandes quanto nos pequenos agricultores que estão com as máquinas no campo. A necessidade de reduzir desperdício na hora de tirar a soja do pé. Everton tem 10 alqueires e com uma boa média de 140 sacas por alqueire. Mas mesmo com uma área pequena, a preocupação é não deixar soja para trás. Everton, como é que está a produtividade da tua lavoura nessa safra? A Sérgio Tec está boa. Tem algumas variedades que andam dando uns problemas por causa de brotado. Caiu um pouco a produção. Mas tem alguns que estão bem, 150, 140, 160. Era o que você esperava? Está bom. A gente às vezes até achava que ia dar mais pelo ano, mas foi muita chuva. Teve um período que ficou um mês quase sem dar sol. Isso afetou um pouco a soja. Achava até que ia perder mais, né? Sim, porque você via muita baje no bacheiro da soja. Vingou a baje, mas não formou o caroço. E isso foi devido à falta de luz. Agora, tem-se sempre desperdício na hora da colheita. Isso ajuda a quebrar um pouco também a produtividade, né? Também. Um pouco sempre perde, né? Por mais que a máquina esteja ajustada, acaba jogando um pouco fora. Mas o meu vizinho que colhe para mim, que eu não tenho colhedeira, ele tem um sistema na plataforma dele que reduz a perca e aumenta também a vida útil ali da barra de corte ali e tal. Quer dizer, ele também... Tem um desgaste menor ali das navalhas e tal, dos dedos. E corta bem a soja, reduz a perca também. Quer dizer, te ajuda a reduzir desperdícios? Ajuda. Tudo que fizer para ajudar é lucro, né? Quem presta serviço para o Everton é o seu Tercílio, que também é um pequeno agricultor e aproveita a máquina com equipamento anti-perda de soja para ajudar o colega a não ter muito desperdício. Sr. Tercílio, qual vai ser a sua produtividade, mais ou menos, na sua pequena área? Eu basei de 130 sacos por alqueire este ano. Está dentro da expectativa? Está mais ou menos, né? Está bom. Tem gente colhendo mais, mas eu consigo colher, né? Agora, o que o senhor faz para não ter tantas perdas na hora da colheita? Ah, uma máquina bem regulada, né? No caso, em primeiro lugar. E o senhor tem algum equipamento diferente que ajuda a reduzir as perdas? No caso, eu troquei a plataforma, pois é uma plataforma diferente, ó. Funciona bem, bem. E qual que é a diferença dela para as outras? Bom, a manutenção é fácil também de fazer, trocar as faquinhas, arrumar. Ela é bem fácil de manusear ela. E ela, de fato, reduz a perda? Funciona bem, reduz. É bom, vai tudo para dentro, né? Tem essas latas seguras. É bom. Não volta? Não, não volta. E esse serviço que o senhor presta para os amigos aí, eles gostam do resultado? Não sei. Vai indo bem, né? É. A gente tem que trabalhar e ajuda os amigos. E a máquina em si, ela aceitou bem a plataforma? Aceitou, tranquilo. Funciona normal. Mesmo como se fosse a outra, pronto, é normal. De olho nessa conscientização do produtor em reduzir desperdícios, empresas oferecem equipamentos diferenciados para serem acoplados em máquinas que já estão na lida há algum tempo. E com o custo mais acessível ao produtor. Sr. Nivaldo, o Sr. Tercido está dizendo que ele colocou essa plataforma aí e que ela, de fato, deu uma reduzida nas perdas. Qual é o conceito dela? Olha, essa plataforma foi desenvolvida corrigindo alguns erros que tem nas plataformas tradicionais. Esse dedo voltado para cima, isso aqui evita a vegetação aqui dentro. Essa antepara aqui em cima do dedo, isso aí evita a rolagem do grão para fora aqui, que ele não vem aqui. E quando a vegetação passa por aqui, ela carrega o grão e leva para dentro. Isso é mais grão na caçamba. Esse corrugado que a gente colocou aqui, ele junta o grão e não deixa ele sair para fora. São várias coisas que a gente mudou, melhorando o sistema que já era bom, mas agora ficou melhor. Quer dizer, menos soja ficando para trás. Menos soja no chão para depois virar em veneno para matar essa soja. E a manutenção desse equipamento? Igual as outras, mesma coisa, não muda em nada não. Sistema de trocar faquinha é a mesma coisa, trocar dedo é a mesma coisa. Sendo em aço, ele vai ter menos desgaste e vai quebrar menos. Mas vai acontecer o acidente. Sr. Nivaldo, e o investimento? O investimento está dentro das possibilidades do agricultor. Não é fora, é um investimento igual aos outros dedos também. E com esse equipamento, ele ainda consegue ter de volta com o aproveitamento de grão. Bem melhor.